O que você acha que aconteceu após isso? Palácio Palácio? 4A Opção A, o cara virou e acabou me matando Opção B, eu pinei tudo, pinei muito e ele me matou Opção C, peguei na faca Opção D, só matei, normalzinho e ganhei um round A, B, C ou D, comente aí a sua resposta E assiste o vídeo até o final para ver tudo o que aconteceu Rapaziada, lembrando, o mês está acabando Então você tem algumas horas para participar do sorteio Que é de uma Alpo Desert Hydra e de uma Butterfly Lore Link do site e do formulário na descrição Teste skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CS Bull Busca um dog e ganhe 2% de bônus na hora da venda Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 E guys, hoje eu decidi jogar um CS GO Com todos os gráficos no mínimo A menor resolução possível e o 4x3 Para ter o melhor desempenho do meu computador Eu fiz um vídeo semelhante Assim que eu comprei esse meu novo computador Que tem uma configuração muito boa São 2TB de SSD Tem 32 de RAM A placa é uma RTX 3070 Sei lá, não sei se eu adoro um Ryzen 9 É um PC bom Eu já esqueci a configuração dele Mas enfim Fiz um vídeo desse sim Que ele chegou novinho E na época eu consegui mais de um FPS Vamos ver quanto eu consigo de desempenho Agora Depois de, pô Mais de 10 meses Já Nunca formatei Nunca fiz nada Acho que eu vou perder desempenho É bom vocês verem esse vídeo Comparar com o primeiro que eu postei Alguns meses atrás Para vocês terem ideia Do quão importante Fazer aquilo que eu não faço Vou formatar o PC E deixar tudo safe Enfim Fiquem com o gameplay É bem legal E deixa o like O like é muito importante Deixa o like para me ajudar Se inscreva também Porque é bom É bom Agora bora rapaziada Vai lá que eu vou fazer um fake B Você tá maluco É que de uma pessoa Ou então Vai entrar pelo menos O cara vai entrar Vai matar dois Quer ver Eu morri não Tenho, 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 tenho Eu faço aqui Banguei uma Duas Não tem pass É foda Ai tomei Ct Noco das boas Ct 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 Ele ganha Ele ganha Ele ganha Ele ganha Ele ganha Boa Fazer scout Puxa meio lá Confia 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 Ok passagem Eu vou indo B mano Só torcer para não ser o stack Ct Tem Bepop Tem Bepop Através Provavelmente Mente Cadê os de ajudantes Acorda fila da Puxa Gastei um pente inteiro Para matar um mano Mano Aventa a costa Boa Rafa Boa Vamos lá Mano Vou comer esse meio Vai Come Tem bang aqui Matei Matou Eu estou com um de vida Acabou para mim Ct tem Ct tem Esse cara vai vir Rato mano Eu estou com um de vida Vou tentar dar um tap Quem que deu facada roxo Quem que deu facada aí Ah tá Tô 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 Esse cara deve estar Tá lá Tomou meu mano Esquece que o pai fez o enter Aê cachorro Mano Salve para o grupo Para pessoas pobres Com computadores Dá nem para Dá nem para ler Como que nós ganha um round O cara está só de digo Véi TR ainda Que ganha dinheiro Para Mano Sai fora Banguei aí Pode comer Ct Os páginas Os páginas O que foi fazendo a base Aquela smoke do meio Funciona aqui no 64K Funciona, padrinho. Funciona mesmo? Vamos ver se funciona. Não sei nem se eu fiz certo o bagulho. Mas funciona. Funciona, olha lá. Vai galera, sai, se mexe. Pega pra mim, pega pra mim. Vou tomar de rush aqui. Desferrei, mano. Como que eu não matei? Um monte de abelos, um monte de abelos. Fazer aqui de novo, fakezinho, tá ligado? Agora eu não vou entrar não, vou matar um e vou voltar pra, né? Vou dar areia. Vou abrir aqui de algum lugar, mano. Boa, fingi que voltei. Caraca, mano, que susto, velho. Confesso que eu já fui arrogante algumas vezes, mas sua conclusão nunca com quem não merecesse. Ai que eu... What the fuck? Aquela crocância da mão pra frente, cê tá ligado? Fogo. Cê é louco? Pode ser salveio aí, Rafaão. Vem pegar o quadrinho. Quem marou minha rosca? Que viadão bonito. Na moral, su... Ninguém B, amém. Vamos acertei o último. Good bang, Mabu. Fica aí na bomba, mano. Boa. Banguei pra cê, amarelo. Cê deu. Como numa... Ah, é que esse jogo não é enorme. Tem escar, mas existe. Olha, mano. Que erro! Taca! Taca! E já foi louco. O cara tão gostando de ruxar aqui, hein, velho. Ó, caverna tava avançado, mano. Vou bangar uma aqui pra cê, Rafaão. Banguei pra cê ficar caverna. O cara pode tá avançado aí, tá ligado? Tá uma bang out pra isso. Ai, 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 ai. Não morre! Eu tô cego, mano. Eu tô cego, mano. Eu acho que eu tô de Alp também. Não, não, não. Relaxa. Banguei outro. Nossa, tem dois aqui, meu mano. Tem dois aqui, meu mano. Cacha de fogo, Django, Alps. Vou plantar, foda-se. Boa, CJ. É o Django, então o Django vai tomar. Ai, tá mercado, Django. Ah, não, mano. Bora. Fiz nada, mas ganhei. Tudo legal, né? Tamo com uma menos, mano. Relaxa, patrinho. Tem problema não, tá ligado? É B. Pode pôr que é B, meu mano. Bombaragem. Maluco, velho. Agora os caras vão tomar que é outra, meu mano. Agora você me deixa bem desquecido. Se tem rato, vai tomar que é outra, meu mano. Se tem rato, vai tomar que é outra, meu mano. Rato ainda. Vou fingir que eu vou voltar. E vou dar outra que é outra. Que que é isso, Brasil? Sai fora, mano. Ai. Era eco, né? Eu não faço eco, cara. Eu não faço eco, não. Entrou o Sandwist já. Tomou medo, pô. Tá avançando aí, tomou medo. Mais um rato. Eu amo. Timo é bailha. O cara vai destruir cavernas. É meio, mano. Os caras destruir meio e ligam. É o que os caras gostam de fazer. Os caras só ganham rato, mano. Me liga. Esse dele... Caraca, gente Me amigo Esse ai também é de 45 Eita Eita Tá banido, irmão Galera Tamo perdendo, tamo perdendo, meu mano A jogada é sempre a mesma, os caras tão batendo no meio E ai o cara só joga de mech, né mano Incrível, velho É, se brincar ainda tem palácio Pra se brincar Palácio é meu Ó, o cara vai entregar esse round ainda Palácio Palácio? Boa Tchau Tchau Pai driblou Tchau Pai driblou Tio, o cara tá sem medo de nada, mano. Mano, vai 3A, deixa o IB solo desse raunch. 3A, um meio e eu B. É o sentimento de ser um rush de tapete do caramba, mano. Tem rato e cadeira. Tá o verde morrendo? Falei pra fazer B solo, mano. Falei pra fazer B solo, mano. O verde, você não escutou falando pra eu fazer B solo, mano? Parabéns, hein, mano? Parabéns, hein, mano? Parabéns, hein, mano? Parabéns, hein, seu cocô? Ai, mano, esse cara tá estranho, hein? Ai, mano, esse cara tá estranho, hein? Mano, eu vou quitar, velho, juro. E aí? Joga liga. Tem meio pra caraca. Ele só vem. Tem cavernão, menos 70. Boa. Outro liga. Passou outro. Aí! Boa. Joga, joga. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Ai, meu Deus! Nada, tomei a banguear, já. Eu abro e to nem aí, mano. Essa smoke é minha. Tem caverno, caverno entrojão. Passou os bombos. Uuu. Ah, tá, tava no canto. Ah, valeu, né, guys É foda, mano, mas valeu Acontece E aí